Loja.com... não, aliás, é www.flowpodcast.com Não, é isso mesmo, você tava falando certo e se corrigiu. Ah é? Como que era? Loja.flowpodcast.com.br Ah é? Caralho! A loja.com... caralho, fala de novo aí que eu não sei falar mais. Deambala o meu blanco. E assim, uma coisa que eu sempre digo pra quem tá começando um canal, pra quem tá buscando alguma oportunidade na plataforma, é estuda. Estuda o que que tá na tendência lá fora, porque de maneira geral, se você adaptar o conteúdo, o que se consome aqui no Brasil é muito parecido. É só uma questão de você ter o feeling de conseguir adaptar o conteúdo. Então, eu vi que estavam fazendo isso e eu fiz literalmente pra brincar. Eu soltei o vídeo queimando, coloquei o nome em português lá, Maçarico vs Vela, e fui dormir. Aí eu acordei no dia seguinte, e ia sair pro trabalho, o vídeo tava com umas 200, 300 views. Foi, pô, legal. Já é show, né? Nunca tinha feito nada e ia ficar... 300 unidades de views. 300 pessoas assistiram o vídeo. Trezentas. É, trezentas. Não é 300 mil. Não, 300. Trezentas. Mas é o primeiro vídeo no canal, não tinha feito nada. Sem nada. Sem puxar o saco de ninguém. Algoritmo, não postei nada em lugar nenhum. Algoritmo, né? E eu fiz brincando, eu me diverti gravando, né? Nessa época eu me divertia muito gravando. O YouTube não tinha essas coisas de family friendly. Eu não mostrava o rosto. Tinha, mas muito menos. Bem menos. Muito. Coisa com experimento de fogo, explosão, essas coisas, não tinha problema algum. Tá? Eu só fui ter problema de monetização no canal com conteúdo perigoso. Quando rolou, teve um negócio que o pessoal chamou de Air Apocalypse, que foi o negócio do PewDiePie, que daí as marcas começaram meio que a tirar o dinheiro da plataforma por não ter uma curadoria do conteúdo. Demorou um tempo pra chegar isso no Brasil, eu comecei a ter problema com conteúdo, com monetização de conteúdo lá pra 2017, final de 2017. Mas nessa época eu me divertia muito fazendo vídeos. Então eu pegou trezentas vídeos e falei, pô cara, tem trezentos doido aí que curtem a mesma coisa que eu. Aí eu falei, velho, vou fazer mais um. Aí eu fiz mais um, mas no mesmo dia tinha mais umas coisinhas lá do lado, eu fiz três vídeos uma vez, né? E aí pegou, viu? Pegou mil views o segundo vídeo. Derretendo coisa. Derretendo coisa. Derretendo coisa. E o terceiro vídeo que eu fiz, acho que pegou quatro mil views. Tá? E aí foi indo assim. Acho que o quinto vídeo, o sexto vídeo que eu soltei, eu fiz uma brincadeira queimando um DVD do GTA, uma coisa assim. E reclamando com a Rockstar, que é quem faz o GTA, né? E eu lembro que eu fui dormir, esse vídeo tinha 20 views, mas eu acordei e tava com 20 mil. Tava com 20 mil views. Os grupos de GTA pegaram o meu vídeo e compartilharam no Face pra vir me xingar. Aí eles começaram me xingando, me xingando, me xingando, me xingando um monte. Você sofreu o primeiro raid. O primeiro raid. Mas eu falei, pô, cara, beleza. Tem um monte de gente assistindo o meu vídeo. Sem monetizar. Sem monetizar. Sem monetizar. Eu nem sabia como monetizar. Depois que fui aprender, né? E... Aí eu continuei gravando. Aí teve uma vez que eu coloquei... E aí começou a pegar mais views, tá? Aí o próximo vídeo que eu coloquei foi um vídeo que explodiu, acho que uma lata de cerveja, alguma coisa assim. E esse vídeo pegou mais de 100 mil views. Foi o primeiro vídeo que pegou mais de 100 mil views, se eu não me engano. E... E aí depois disso, eu lembro que teve... Foi muito rápido. Eu acho que comecei o canal em dezembro. No finalzinho de dezembro, eu já tava com 300 mil inscritos. Caramba! Sem ninguém recomendar, sem nada. Em um mês? 300 mil inscritos? Sem ninguém recomendar, sem nada. É um fenômeno. Eu fui o primeiro que... Você gravou com o celular? Com o celular. Com o celular. 100% com o celular. É... No começo eu não falava nada. No começo eu não mostrava a cara. Era só minha mão ali fazendo o... Os experimentos. Então... O ganho, proporcionalmente falando, foi muito grande nesses primeiros meses, né? É... Em dois mil e... Acho que em dois mil e dezessete. Eu... Eu peguei um milhão assim muito rápido. Porque eu sempre fui estudando o que tava acontecendo lá fora. Então eu fui o primeiro que fez vídeo de faca quente aqui no Brasil. Hum... E eu lembro que eu coloquei o vídeo de faca quente. E... Eu soltei o vídeo, eu fui dormir, eu acho que eu tava com 10 mil inscritos. Eu acordei com 100 mil. Caramba! Eu juro pra você, ficou o primeiro no trending ali, no recomendado. Recomendado não, como se chama? Em alta. Em alta. E na época que o em alta significava alguma coisa. É, hoje não é nada. Então... E na época não ficava só um dia. Ele ficou uns três dias em primeiro no em alta. E aí, meu, o relógio do... Você olhava ali o contador de inscritos, pareceu um ventilador, cara. Era absurdo.